Eu vou te dar um exemplo que a gente tinha um núcleo num bairro bem afastado de Malá que a quadra não era coberta. Então o acordado é não tá chovendo não tem como não tem como não tem como sim o professor vai lá porque o projeto contempla lanche tem criança que vai no projeto por causa infelizmente. Então vai lá você vai lá você vai ter um lado bom e um lado ruim disso né é porque você pode trabalhar essa vida dele e mudar o foco. Qual que é o grande objetivo é suprir a carência do serviço público do que que não chega nesse tipo de criança não chega então é nisso que a gente chega a gente chega do que eu gosto de periferia eu gosto de carência para você ajudar para você mostrar então chegava lá chovendo frio criança lá hoje vai ter lanche tá aqui o lanche ó tal que o seu e tal que o do seu irmão que a vez o irmão não ia você entende então isso eu aprendi quando eu fui coordenador em São Paulo São Paulo a alimentação das escolas da profissão de São Paulo é coisa absurda é alimentação de primeira então as crianças recebem uma fichinha então eles fazem fila você dá a fichinha ele vai lá e quer repetição pode repetição que você pega aqui não pode mas aí leva você vai e pergunta porque essa aqui é minha única alimentação vou segurar para outro dia eu preciso né às vezes meu pai minha mãe e o meu irmão eu vou jantar para jantar para comer porra meu só acontece não é na boa ser humano não pode pode sim vai lá vai leva maçã repetir a maçã pegar a maçã e colocar mais uma leva mais uma na nossa então assim eu acho que tem que ter esse olhar para o ser humano eu acho que tudo bem você passa a conta isso aí tudo mas meu eu tenho um ser humano lá atrás no fome passando fome E aí E aí E aí